Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A volta dos tratamentos de beleza naturais. Beleza cada vez mais as pessoas vêm se atentando e ativando sua preocupação para com a importância da harmonia com a natureza e do contexto sociocultural. Tal preocupação tem refletido diretamente nos tratamentos de beleza. Ultimamente, a indústria da beleza vem observando uma quantidade cada vez maior de mulheres se reconectando com sua herança histórica. Rituais e ingredientes ancestrais voltam a ser usados por grande parte da população, celebrando suas culturas ao invés de se apropriar delas, sempre de acordo com suas necessidades. Marcas tal qual a Shekombone Beauty, de Jennifer Harper, pertencente ao povo Anishinaab, e a Prados Beauty, criada por Sesse Medos, Chicana, desenvolveram suas linhas de produtos com base em ervas utilizadas por suas comunidades há décadas. Para Farida Irani, fundadora da marca Subtli Energias, romper com os próprios elementos que nos compõem causou muitos dos problemas que vemos no mundo hoje em dia. Mas, se trouxermos equilíbrio para os elementos, primeiro para nós e depois para o ambiente à nossa volta, veremos mudanças positivas na nossa forma de viver. Beleza natural. Foto. Reprodução. Get Images. O interesse por ingredientes de origem natural e orgânica vem aumentando cada vez mais, tendo atingido cerca de R$ 59,2 bilhões em 2020, um crescimento de 2,9% em relação ao ano anterior, segundo a britânica Ecovia Intelligence. O grupo NIP, especializado em pesquisa de mercado, concluiu em relatório que em 2021, 68% dos consumidores desejam produtos para pele sem ingredientes químicos artificiais, como parabenos e sulfatos. Fomos ensinados a ignorar as tradições e buscar produtos direto do laboratório, mas, embora os novos desenvolvimentos sejam importantes, há muito que podemos aprender com nossos antepassados. Disse a guru da beleza natural Imelda Burke, em seu livro The Nature of Beauty, A Natureza da Beleza, de 2016. Neste novo movimento de preocupação com o social e o ambiental, retornamos aos rituais de beleza praticados por nossas bisavós e além, nos reconectando e abrindo os olhos para os benefícios que podem ser obtidos quando restauramos nossa harmonia com a natureza. De uma máscara de argila à aplicação de olhos como o de rícino, reestabelecemos nossas pontes com uma forma mais simplista, mas não menos eficaz de embelezamento. Foto destaque. Beleza natural Reprodução Get Images Deixe um comentário.